Fala galera, estamos aqui com o Carnotauro Vorax ou Dragão Carnotaurus ou Dragon Karno, seja lá como você queira chamar. E hoje a gente vai fazer ou vai realizar épicas caçadas, mesmo não estando com fome. Então a gente vai ser realmente um monstro aqui. Estilo Indominus, como vocês já sabem, mais ou menos o comportamento dela. Então já vamos aqui explorar a ilha tentando caçar diversas criaturas e não vamos perdoar ninguém que encontrarmos. Então já vamos correr por aqui, já vou tentar procurar alguém. E eu acho até que nessa direção deve ter bastante, vamos lá. Já vou começar aqui tacando terror. Estou até numa tonalidade vermelha para tacar medo na galera. E acabei de encontrar a nossa primeira vítima. Ali na frente tem um Tiranossauro Rex e ele já está olhando para mim. Qual é, mano? Beleza, cara? Vamos chegar correndo aqui, ó. Ó, toma. Aí, já acertei uma mordida. Opa, 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 opa. Aí, ó. Ó, aí, cheguei. Estou atrás dele. Ui! Nossa, quase que ele me acertou. Poderia ter me acertado essa. Ó, chegando aqui. Aí, beleza. Grudei atrás. Ah, ele achou que eu ia passar. Ah, rapaz. Aqui é monstro. Respeita. Já mandei uma ameaça. Ó, ele está vindo como se nada estivesse acontecendo. Está tranquilo. Rapaz, me sinto ótimo. É que ele sabe. Ó, ele está esperando eu errar. Beleza. Aí, ó. Aí, já dei uma mordida. Ó. Opa. Ai, ai, ai. Ui! Tem que acalmar. Espera aí. Não dá para ir afobado. Eu estou com medo de errar, sério. Porque é uma mordida dele. Ó, consegui. Cheguei. Ó. Ah, está difícil, galera. Já mandei aqui mais uma ameaça. Tem algum Rex aqui em volta? Não. Tem só um Avinha ali, ó. Será que ele vai pegar o Avinha? Eu acho que ele vai tentar eliminar... Não, não vai, não. Eu achei que ele ia tentar eliminar o Ava para eu ter que ir na carcaça. Mas aqui, ele mal sabe que aqui é monstro. Aqui é Indominus. Né? Não vamos parar por causa de uma carcaça. Aí, ó. Chegando aqui atrás. Aí. Pronto. Consegui aqui dar umas mordidas. Já mandei mais uma ameaça para ele. Ó, ele está nervoso já. Sinto o cheiro de medo. E eu acho que a gente vai conseguir derrotar ele até. Porque ele está andando mesmo sangrando. Ó, vamos chegar aqui, ó. Opa. Aí. Dá uma girada. E quase... Quase girei para o lado errado. Nossa, ia dar na boca do Rex. Ó, galera. Vamos dar um ataque de oportunidade aqui, ó. Ele está parado. Aí, morde. Ele está fingindo, galera, que está cansado. Eliminei. O cara estava fingindo, velho, para me dar uma mordida. Ou ele desistiu de fato. Ah, galera. E caso você queira saber, eu estou aqui no IOFT. Só para vocês verem. Então, caso vocês quiserem entrar no servidor, está tudo aqui certinho, ó. O nomezinho está aí. E, bom. Eu acho que esse Tiranossauro Rex era bem iniciante. Então, nem contou. Vamos tentar caçar alguma coisa mais difícil. Doze segundos depois... Acabou de chegar aqui um Giganotossauro. Está a carcaça do Tiranossauro Rex aqui. Provavelmente ele vai querer pegar a carcaça, eu acho. Mandar ameaça para ele. Infelizmente, eu não estou, né, muito descansado. Então, vai ser complicado lutar contra ele. Eu vou deixar a carcaça aqui e vou embora. Ó, o cara girou ali, velho. Vocês viram? Mandou uma dancinha. Aí, vamos ver o que ele vai fazer. Acho que nada. Vou mandar um 4 aqui, ó. Pode ficar com a carcaça. Já saí correndo. O cara ficou girando ali, maluco. O que é aquilo? Está dançando para mim. Mas, olha, tem uma manada aqui de herbívoros. Pelo que eu estou vendo aqui, tem um Tere, um Anki, um Trike. Tem até um Galimimos ali atrás. Chante. E eu acho que passou um Carnotauro Filhote. Foi ali para o Tiranossauro Rex. Estou passando aqui bem na boa. Bom, eu falei que eu era Indominus, mas caçar no meio de toda essa galera aí é meio complicado. Estão os carninhos aqui, ó. Vou mandar amizade para eles. E aí, filhotinhos? Ele me mandou ameaça. Oh! Está mandando ameaça. Beleza, né? Que audácia! Vamos seguir aqui adiante. Tem um filhotinho aqui solitário. De repente, eu poderia caçar ele. Está olhando para mim. Chegou o Rex ali agora. Mas não, vamos embora. Vamos sair daqui porque é um local tenebroso. Difícil de caçar. Então, vamos continuar a nossa exploração aqui. Galera, eu acabei de chegar aqui em um local onde tem um acro olhando para baixo. Eu acho que o cara está reflexivo ali, ó. Está pensando na vida. E tem uma carcaça bem atrás. E, por curiosidade, tem uma carcaça lá embaixo também. Eu não sei do que é. Eu acho que o cara foi tentar descer a escada e acabou, né, falecendo. Então, acabou ficando a carcaça dele ali caída. Beleza, o acro está dando a volta. E será que vai atacar ali os herbívoros? Olha, está o Maia comendo a carcaça do Chico. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, velho? Eu que sou um monstro, mas os caras que estão se comportando como um, né? Então, eu vou sair daqui. Agachadinho. Vamos se afastar porque esse local aqui está muito louco. É verdade. Aqui tem um Giganotossauro e, opa, ele já se virou para mim aqui. Qual é que é? Já mandei ameaça para ele bem na cara ainda. Aí, ó. Chegando o... Zoando aqui o Gigão. Eita, está perseguindo, ó. Está brabo, está nervosão. Calma, Giga. Não precisamos ser inimigos. Eu vou tentar chegar bem perto dele. Aí, ó. Agora, mordi. Beleza. Aproveitar que ele deu um grito, né? Claro. Ó, ele está me perseguindo. Vamos girar aqui, ó. 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 Eita, quase. Eu sabia que ele ia fingir. Mais um aí, ó. Que está fingindo que está parado, que está dormindo. E aí, chega e dá só uma viradinha. Ó. Qual é o cara, velho? Deu mó giro ali. Vamos lá, vamos lá. Agora, 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 agora. Ah, não deu. Mandando ameaça aqui novamente. E eu acho que eu escutei um tirando o Sororrex ali atrás. Eu acho que é uma impressão minha, mas... Aí, cheguei. Mordi. Consegui. Acertei. E quase que eu tomei, né? Por essa. Eu acho que, na realidade, eu vou me afastar dele. Até porque ele pode nos eliminar muito fácil. E eu também já estou ficando bem cansado. Então, é melhor a gente sair correndo aqui. Uma mordida dele é 3 de sangramento. E não é tão legal. Então, tá, né, Giga? Valeu aí. Salve aí. Já consegui me afastar bastante dele. Está para lá agora. Estou muito cansado. Mas dá para a gente se esconder aqui no meio dessas árvores. E dar uma deitadinha na sombra. Acho que aqui vai ser legal, ó. Mais ou menos por aqui. Aí, ó. Perfeito. Muito bom. Agora a gente fica deitado aqui, descansando um pouquinho. Aí, depois, a gente continua a nossa aventura. Não. E isso não é ser covarde. Ah, bom. Então, assim sim. Bom, galera. Eu estou voltando aqui agora para o Lago Gêmeos. E a gente vai ficando por aqui. Eu não encontrei mais ninguém para a gente caçar. E eu espero que vocês tenham gostado e divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, então. Tá tudo aí na descrição. Caso você queira ser membro oficial do canal. E também, caso você queira entrar no site oficial. Tá tudo aí. E valeu. Até mais e tchau. Fui. Agora já está ficando de noite também. Então, vou ter que me esconder aí no mato, né? Claro. E acabei retornando aqui para aquele local onde a gente enfrentou o Tiradossauro Rex. A carcaça nem deve estar lá mais, né? Porque o Giga deve ter devorado. E não tem mais ninguém aqui? Não. Beleza, então. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho